E na próxima semana a FUNAM, Faculdade de Ciência e Tecnologia do Alto Médio São Francisco, realiza o segundo seminário de Libras, Língua Brasileira de Sinais. O evento será aberto ao público com a participação de professores e intérpretes de Libras de várias partes do Estado. Este será o segundo seminário de Libras promovido pela FAC FUNAM em Pirapora. Terá duração em média de cerca de quatro horas e será realizado no Centro de Convenções de Pirapora. A nossa primeira turma de Libras foi criada agora em fevereiro deste ano e nós estamos com uma série de atividades acadêmicas, dentre as quais promover o segundo seminário de Libras, que vai acontecer agora no próximo dia 27 de outubro. O seminário é aberto a toda a comunidade e não há cobrança para participação. É necessária a inscrição. A inscrição para participar de todo o evento é totalmente gratuita. Ela é realizada aqui na FUNAM. Nós temos aqui as pessoas já preparadas para isso. O público é o público totalmente aberto. A gente não quer trazer somente o deficiente ou o surdo, mas a gente quer trazer também a população de Pirapora. Vão existir três palestras com professores surdos e sem a deficiência. A nossa coordenadora, Veronícia, ela é de Montes Claros, ela está promovendo e está trazendo junto com a turma esses professores para coordenarem. Além dessas três palestras, nós teremos também uma oficina a respeito do assunto Libras, uma oficina prática que vai ser também na parte da tarde desse próprio dia 27. O pesquisador institucional da FAC FUNAM ressalta que a aprendizagem da linguagem brasileira de sinais abre um leque de oportunidades ao intérprete. Exemplos como nós teremos dois grandes eventos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que estão sendo recrutadas pessoas para trabalharem, mas não é simplesmente por conhecerem algo de Libras, mas por terem uma qualificação de nível superior e de pós-graduação. Por isso, também é uma oportunidade de emprego. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto